RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos continuar conversando sobre o ciclo celular, e, em especial, sobre o controle do ciclo celular. Algo que é importante falar é que o ciclo celular não é o tipo de coisa que ocorre de uma maneira bagunçada. Existem muitos regulamentos em jogo aqui. E, na verdade, existem dois lugares-chave que temos extensa regulamentação do ciclo da célula. O primeiro ponto de verificação é bem aqui, entre o G1 e a fase S. Aqui é feita uma regulamentação antes de chegar ao ponto de replicação do DNA. O outro grande ponto de verificação está bem aqui, entre G2 e a etapa em que saltamos direto para a mitose. Existem algumas proteínas que regulam esse processo, e duas das principais são chamadas de quinases dependentes de ciclina, que, como você deve se lembrar, uma quinase é algo que adiciona um grupo fosfato. Então, vou colocar aqui um sinal de mais entre parênteses e um grupo fosfato também. A quinase vai adicionar um grupo fosfato em outras enzimas ou proteínas para ativá-las ou inativá-las. Essas quinases dependentes de ciclina vão trabalhar juntas com uma proteína, que, como você pode adivinhar, o nome é ciclina. Afinal, o que mais seria? Já que é o que essas quinases dependem, não é? Portanto, uma coisa importante a notar é que essas quinases dependem de ciclinas, ou CDKs, que estão sempre presentes. Todos os diferentes tipos estão sempre presentes em uma célula, mas a sua forma padrão ou sua função padrão é para elas ficarem inativas. Então, elas precisam ser ativadas por essas proteínas ciclinas. E o ponto de regulação aqui é que vai dizer quais são as ciclinas específicas. Então, vou escrever aqui, especificações são feitas em momentos específicos. E, novamente, a razão pela qual elas são tão importantes é que quando você tem uma quinase dependente de ciclina, ela só será ativada quando essa estiver ligada a uma ciclina específica. É nesse ponto, novamente, que esse cara está ativado e o CDK é o negócio final aqui desse complexo. Então, é por isso que, no G₁, você vai ver a produção de ciclinas D e E. De lá, você vai ver o CDK₂ ligado à sua ciclina E. E, ao mesmo tempo, você também vai ter o CDK₄ ligado à ciclina D. Essas quinases ativadas, especificamente o complexo CD4 ciclina D, irá fosforilar uma proteína chamada RB. Eu vou apenas desenhar uma pequena reação aqui, onde adicionamos um grupo fosfato em nossa proteína RB. Quando o RB é fosforilada, ela não pode inibir a replicação do DNA, como geralmente é feito. O grupo fosfato torna inativo. E essa é a configuração que temos à medida que avançamos mais adiante em nosso ciclo celular. Na fase S, temos a ciclina A produzida. A ciclina A vai complexar novamente com CDK₂ mais diretamente para ativar a replicação do DNA. Por isso, ajuda a ativar a replicação do DNA. De forma semelhante, temos ciclina B produzida antes, na fase G₂. Afinal, qual etapa você acha que o complexo ciclina BCDK₁ é capaz de ativar? A mitose ou a divisão celular? Portanto, é importante reconhecer que, a fim de passar por esses pontos de verificação, você precisa ter essas proteínas cíclicas presentes para que elas possam ir em frente e inibir proteínas que estão bloqueando a síntese ou a replicação do DNA de ocorrer. Ou então, elas podem promover a produção de proteínas que são necessárias para a mitose. Eu espero que você tenha compreendido todo esse processo aqui direitinho e, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e falar que te encontro na próxima!